oi pessoal aqui é o de novo tempo de calar to com uma voz meio estranha porque sim to gravando isso daqui de manhã não vou apresentar os personagens não esse aqui não compro esse aqui é a Kurama que ta meio estranha depois a gente vê ela melhor esse aqui é o Neji como tu não sabe esse aqui é a Kurama que se alguém quer saber como eu faço os meus personagens é só comentar que eu gravo um vídeo esse aqui é a Kurama com tudo mais esse aqui é o Neji esse aqui é o Renato Pequena Renata Grande Itachi eu Naruto Sasuke Sakura Hinata Sasuke Criança que eu não terminei O Ultimaru que eu não terminei Shiri eu quero fazer o Ultimaru só que não tem nenhum do ZH no Youtube então eu não sei como fazer o Ultimaru essa aqui é a minha irmã aqui é o Kakashi aqui é o Kakashi aqui é o Kakashi aqui é uma menina que tinha feito esse daqui mas eu não achei muito bom não o Naruto é o Sasuke é adulto tem uma diferenciada também o Koshino o Deidara na verdade esse daqui só eu mas tipo é só Naruto e é só isso aqui para quem quer saber como fazer minha skin aqui olha eu vou copiar o link do meu negócio e mandar aí na descrição do vídeo e nos comentários fixados tchau pessoal e seja um bom dia para vocês